Eu gostava de perguntar quantos irmãos acreditam de que nós precisamos da direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Precisamos da direção de Deus para as nossas vidas. Um dos grandes perigos na vida cristã é tomar decisões erradas. Eu pergunto, será que todos os que estamos aqui, todas as decisões que nós tomamos na vida foram certas? Acredito que não. Acredito que todos nós, uma vez ou outra, já tomámos decisões erradas. Já fizemos coisas erradas sem consultar a direção do Senhor, mesmo depois de o ter conhecido. Eu quero dizer-vos que a direção de Deus para a nossa vida é em tudo, não é? Começa logo quando somos jovens e, sobretudo, quando é necessário entrar no mundo dos estudos, nas universidades e, muitas vezes, alguns ficam preocupados, o que é que eu vou ser? Não vou ser aquilo que eu gostaria de ser? Como é que será a minha vida? Irmãos, precisamos da direção de Deus para a vida dos jovens, nos estudos também. Para que eles se sintam não só realizados, mas para que eles se sintam que são úteis na obra do Deus para fazer a sua vontade. É muito importante no nosso trabalho, não é? Trabalho secular de cada um dos irmãos, a direção de Deus. E algumas vezes acontece que não há empregos, não há solução. Agora, como orientar a nossa família? Mas o nosso Deus tem a orientação certa. O nosso Deus é aquele que resolve, que nos ajuda em todas as situações a que possamos fazer somente a sua vontade. Precisamos dele nos nossos trabalhos, na nossa vida particular, com a nossa família, nos nossos relacionamentos com a nossa própria família. E, por vezes, não é fácil. Os irmãos sabem que nem sempre, pelo facto de termos o mesmo sangue, pelo facto de sermos filhos ou pais, e não é fácil esse relacionamento pais-filhos, mas com a direção de Deus na nossa vida. É possível, louvado seja o nome bendito do Senhor. É necessário, quando os jovens começam precisamente por buscar a direção de Deus também para o seu namoro e depois, mais tarde, para o seu casamento. Precisamos da direção de Deus. Os jovens precisam da direção de Deus no seu namoro para que eles possam encontrar a mulher certa, o homem certo, para que eles se sintam também felizes. E isso é importante. Fazer estas coisas de ânimo leve só traz problemas. Precisamos da direção de Deus. Como casais. Amém, irmãos? Como casais. E fará, portanto, casais aqui que tudo sempre foi um mar de rosas. Eu acredito que não. Todos nós, realmente, já passámos por dias mais difíceis. Mas com a direção de Deus. As coisas vão dar certo. Louvado seja o nome bendito do Senhor. É muito importante, irmãos. Um dos grandes privilégios de ser um filho de Deus é experimentar a direção do nosso Pai Celestial. Amém? Um dos grandes privilégios é experimentarmos a direção do nosso Pai Celestial. Ele ama-nos, irmãos. E Ele quer guiar-nos. Foi Ele que conduziu o povo de Israel pela mão de Moisés. Mas a condução, a direção era sua. Moisés sabia que não podia ir longe. Mesmo quando um dia lhe foi oferecido um anjo para ir na direção. Ele disse, não Senhor, se a Tua presença não for connosco, não nos faças sair daqui. Irmãos, nós precisamos da direção de Deus para nos guiar, para nos ajudar, para nos adiantar em todas as coisas. E os irmãos sabem que Ele tem muitas formas de fazer isto na vida de cada um de nós. Ele fala através da Sua maravilhosa Palavra. Ele fala através do Seu Espírito Santo. Ele fala através dos Seus servos, das mensagens que chegam até nós, através das diversas circunstâncias. Por vezes sentimos, esta foi a direção de Deus para a resolução deste assunto. Deus, através das circunstâncias, também fala connosco. Glória ao nome do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Livro dos Atos, no capítulo 16. E vamos ler aqui 4 ou 5 versos. Capítulo 16, do Livro dos Atos, dos Apóstolos. E no verso 6, diz assim a Palavra do Senhor. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedónia e lhe rogou dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Nesta passagem nós temos um testemunho claro e um testemunho contundente, aliás, da direção de Deus no ministério do apóstolo Paulo. E eu quero dizer que pelo facto de Paulo ser um apóstolo do Senhor, ou Pedro, ou outro qualquer, eles estavam condicionados à direção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa qual é o ministério que nós exercemos. O mais importante é que cada um de nós precisa da direção de Deus para o exercício desse ministério. Glória ao Senhor. Então, meus irmãos, nós, na verdade, podemos aprender com este exemplo e com outros como este, podemos realmente aprender acerca da direção de Deus. e também neste incidente que, de facto, aconteceu na viagem missionária, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que Deus guia-nos quando nós estamos cumprindo a sua vontade. Amém? Irmãos, quando nós estamos a fazer a sua vontade, Deus nos guia. Eu chamo a vossa atenção para o primeiro verso que nós lemos, o verso 6. e passando pela Frígia e pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Portanto, Paulo e Silas, eles não estavam a fazer aquilo que eles queriam. Não. Eles tinham sido chamados para a obra missionária e, na verdade, eles estavam cumprindo a ordem divina de pregar o Evangelho. Mas foi nesse mesmo contexto de cumprirem a vontade de Deus para pregar o Evangelho que eles experimentaram a direção de Deus. E é interessante, irmãos, que eles não estavam constantemente buscando a direção de Deus. E por que não? Perguntamos nós. Porque sabiam que aquilo que estavam a fazer era realmente a sua vontade. Então, eles não se preocuparam certamente de dizer Senhor, e agora para onde é que nós vamos? Porque eles sabiam. E os irmãos sabem que eles estavam a fazer um percurso interessante. Estavam a visitar as igrejas que tinham sido fundadas precisamente na primeira viagem missionária. Eles confiaram que estavam na vontade de Deus e, certamente, o Senhor os guiaria. Quanto tempo eles deviam estar naquele lugar, naquele ou no outro e, realmente, eles se entregaram nas mãos do Senhor e foram andando. Não é? Irmãos, se aquilo que nós, muitas vezes, estamos a fazer não é a vontade de Deus, então, como é que nós podemos esperar que Ele nos guie? Vamos aplicar isto à nossa vida. nós sabemos a importância de fazermos a vontade de Deus e todos nós temos experiência na nossa igreja local. Há aqueles irmãos que vieram dos mais diversos lugares, temos irmãos que vieram, realmente, de lugares mais longe, temos vários irmãos do Brasil, temos, na verdade, irmãos da Venezuela, temos irmãos que vieram de outros lugares e, a grande realidade é que o Deus que está aqui é o mesmo que está no Brasil, é o mesmo que está nos outros lugares e, quando nós temos doutrina da igreja, do Senhor, sabemos, de facto, que estas coisas são fundamentais na nossa vida. Fazer a vontade do Senhor, esperar que Ele nos guie, mas também nós sabemos que, quando fazemos a nossa vontade, quando a teimamos na nossa teibuzia, quando, realmente, queremos fazer aquilo que nós muito bem queremos, nós temos consciência de que não estamos a fazer a vontade de Deus. Irmãos, sabemos que Ele só guia pessoas que estão fazendo a sua vontade. Muitas vezes, Ele deixa cada um fazer aquilo que quer porque Ele respeita o direito de escolha, o livre-arbítrio, mas isto não significa que estamos a fazer a sua vontade. Estamos a fazer a nossa vontade e, quando fazemos a nossa vontade e sabemos que não está certo, que isso não é o princípio, não é aquilo que Deus nos mostra na Sua Palavra, nós, mais tarde ou mais cedo, vamos escolher. Porque há uma coisa que todos vocês sabem, o homem colhe aquilo que ele semeia. Então, é importante lembrarmos isto, irmãos. Nós vivemos o nosso dia-a-dia ou devemos viver o nosso dia-a-dia para Ele. No nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar. irmão, tu não podes fugir da direção e da vontade de Deus, porque Deus sempre vai nos ajudar, nos direcionar para fazermos a sua vontade, porque há sempre alguém que realmente os irmãos vão, muitas vezes, quando vocês não estão à espera e Deus prepara essa circunstância para que vocês falem dEle, a um colega, a um amigo, a alguém que está necessitado, porque, irmãos, a direção de Deus, nós somos dEle e Ele nos direciona na direção certa. Glória ao nome bendito do Senhor. Então, é muito importante que nós possamos buscar e fazer a sua vontade e andar na sua direção. É nossa responsabilidade assegurar que o barco das nossas vidas esteja indo na direção correta. Irmãos, muitas vezes nós temos que parar, temos que nos examinar. Há pouco, quando nós tomamos a ceia do Senhor, não cumprimos o que diz a Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos, na verdade, estar juntos. A importância de estarmos juntos e nós, ao estarmos juntos para este ato, para celebrarmos a ceia do Senhor, nós temos que fazer uma coisa, não está ali apenas pão e vinho, nem sequer está ali o corpo de Cristo, está ali o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. E nós sabemos que não podemos tomar levianamente estes símbolos, temos que nos examinar. E eu não tenho que examinar o irmão Araújo que está aqui ao meu lado. Ele também não tem que examinar o pastor. Temos que nos examinar a cada um de nós, diante daquele que examina a todos nós. Então, nós temos que fazer as decisões corretas. Portanto, irmãos, é nossa responsabilidade assegurar que o barco das nossas vidas, ele está indo na direção correta. Todos vocês se lembram deste grande homem de Deus de nome Abrão. Abrão, ele sabia que Isaac era o filho da promessa. E o filho da promessa estava ao lado do pai. Ele tinha tido experiências muito interessantes com o seu pai Abrão. Ele, desde jovem, que conhecia como o seu pai era um homem de oração. Era um homem que a qualquer lugar que ele chegava construía um altar. Era, sem dúvida alguma, o tempo em que Jesus ainda não tinha vindo a este mundo para fazer o grande sacrifício que foi morrer pelos nossos pecados. Naquele tempo eles imulavam animais para que o sangue desses animais ele era simbólico em relação ao perdão dos seus pecados quando eles falhavam. E Abrão um dia leva o seu filho para o monte de Moriá conforme Deus tinha de facto lhe dito para ele fazer. Isaac conhecia o seu pai conhecia os sacrifícios e ele faz uma pergunta quando eles iam na direção do monte pai realmente temos aqui o fogo temos a lenha temos o cutel mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos Isaac era conhecedor de todas as coisas que se relacionavam com o Deus do seu pai Abrão que passou a ser também o seu Deus por experiência e este homem foi vendo o seu filho crescer e a determinada altura ele disse estas mulheres que estão neste povo jamais eu quero alguma destas mulheres para o meu filho então ele enviou o seu servo para que ele fosse à sua terra à sua parentela e ali ele trouxesse uma mulher para o seu filho Isaac irmãos este homem que foi incumbido desta tarefa acreditamos ser realmente Eleazar o homem de confiança de Abrão e a Bíblia diz-nos que este homem foi este homem não foi de qualquer maneira Abrão foi-lhe prometer de que ele faria somente a vontade do Deus a quem Abrão servia e ele não podia ir a um lugar qualquer ele podia trazer uma outra pessoa qualquer e dizer eu fui lá mas não ele tinha uma responsabilidade e ele conhecia o Deus de Abrão e ele orou e ele disse esta frase extraordinária neste verso 27 do capítulo 24 do primeiro livro da Bíblia que é o Génesis e ele disse bendito seja o Senhor Deus do meu Senhor Abrão que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu Senhor quanto a mim o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor ó meus irmãos ele não teve dúvida em fazer esta oração porque Eleazar não sabia o que é que o esperava não sabia realmente o que ele deveria fazer ele vai leva com ele alguns animais do tempo e da época que eram os camelos que podiam fazer a travessia do deserto com mais facilidade e na verdade ele chega junto de um determinado lugar que o seu Senhor lhe tinha indicado e estava lá uma jovem a tirar água para os animais dos seus pais e esta moça ela realmente agora chega um estranho que lhe pede água e não somente lhe pediu água para si pediu água para os camelos cada camelo bebia 70 litros de água e na verdade podemos mais ou menos imaginar quantas vezes aquela jovem teve que lançar aquele balde ao poço para retirar aquela água mas a grande realidade é que ele sentiu desde a primeira hora que Deus o tinha guiado que Deus lhe tinha dado direção que Deus realmente lhe mostrou qual era a sua vontade esta jovem prontificou-se a ir com ele ela foi falar com os seus pais ela despediu-se dos seus irmãos e ela foi nesta direção este homem podia dizer o Senhor não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu Senhor e ele dizia quanto a mim o Senhor me guiou num caminho à casa dos irmãos do meu Senhor meus irmãos é bom que nós possamos saber que o Deus e cada jovem que na verdade aqui se encontra cada crente mais novo é importante saber isto que Deus é o Deus dos nossos irmãos que estão aqui mas ele não quer ser apenas o Deus do seu pai ou do seu tio ou da sua tia ou do seu familiar ou do seu amigo que o convidou ele quer ser o seu Deus glória ao Senhor e este homem na verdade dava graças a Deus porque o Senhor o tinha guiado o Senhor tinha respondido à sua oração então meus irmãos este homem regressava agora aliviado porque Rebeca ela vinha sem dúvida portanto para uma tarefa que ela própria iria ter a sua experiência e eu não vou falar hoje de Rebeca mas estou a falar apenas e só de sentirmos a direção de Deus e como isto alegra a nossa vida e mais uma vez eu gostava de fazer uma pergunta será que a tua vida está indo na direção correta e eu quero dizer que isso os irmãos não têm que me responder a mim vocês têm que responder ao Senhor a sua vida está andando na direção correta em segundo lugar Deus pode guiar-nos fechando portas neste verso que acabámos de ler no início de Atos capítulo 16 a palavra do Senhor diz-nos que o Espírito Santo impediu que eles anunciassem a palavra na Ásia e porquê aquela porta foi fechada eu quero dizer-vos quando nós estamos a andar na direção correta podemos confiar sempre que Deus nos guiará e eu sei que ele muitas vezes o faz simplesmente fechando portas quantas vezes isto aconteceu na sua vida também quantos irmãos algumas vezes disseram ou eu estava mesmo convencido de que aquele emprego seria para mim e de repente aquela porta fechou-se mas eu quero dizer-lhe que ela não se fechou por acaso Deus tem uma mais à frente para que você sinta a direção e a confiança do Senhor Deus tem o melhor para o seu povo irmãos Deus tem o melhor para cada um de nós algumas vezes pensamos e agora o que é que vai ser da minha vida como é que é possível se tu entregaste-se a tua vida ao Senhor eu dou-te um conselho confia nele e ele tudo fará louvado seja o nome bendito do Senhor meus queridos irmãos é importante que nesta passagem nós temos um claro exemplo acerca disto eles estavam em plena segunda viagem missionária não é verdade e o propósito desta viagem começou no capítulo 15 para aqueles que querem estudar este assunto a partir do verso 36 vocês vão verificar qual era o propósito da viagem que eles estavam a fazer não é logo após o desentendimento que houve na primeira viagem quando realmente eles estavam para empreender a segunda viagem houve um desentendimento entre Paulo e Bernabé irmãos estes são acidentes de percurso não é e algumas vezes nós pensamos ou idealizamos será que realmente o apóstolo Paulo estava fora da direção afinal de contas Bernabé tinha sido um homem fantástico na sua vida foi ele que o lançou no ministério foi ele que o foi buscar precisamente à sua terra onde ele estava há uns anos já e agora como é que é possível que isto acontece os irmãos sabem que Deus tem um plano tem uma direção Bernabé tinha que ir por outro lugar Bernabé tinha que pegar em João Marcos e ele tinha uma tarefa muito especial a fazer com ele afinal de contas João Marcos tinha prejudicado na primeira viagem missionária mas mais tarde vamos ver Paulo a dizer traz-me também o João Marcos porque ele me é útil irmãos e é importante para sabermos isto na verdade na obra do Deus ninguém está mais na obra do Deus nós temos que nos lembrar que todos nós somos úteis todos nós somos necessários ninguém se deve nunca auto excluir nunca ninguém se deve dizer eu vou para este ou aquele lugar mas fica na direção fica no lugar onde Deus te confiou e nós na verdade sabemos quanto Deus se agrada fazermos a sua vontade glória ao nome do Senhor meus queridos irmãos é importante que depois deles terem atravessado a Frígia província da Galáxia agora chegamos aqui e eles estavam tinham uma intenção eles queriam ir para o norte da Ásia Menor e foi ali que o Espírito interveio foi ali que Lucas escreveu estas palavras tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia eu quero dizer-vos que nós não sabemos não nos é relatadas como é que isso aconteceu não sabemos como provavelmente foi uma série de circunstâncias que lhes tirou a paz acerca de ir para o norte acerca de ir para aquele lugar vocês não sabem quantas vezes nós queremos lutar queremos dizer eu vou por aqui eu vou fazer irmãos e o Espírito do Senhor nos impede que façamos isto recordam-se de um homem que uma vez ia montado numa burra e ele estava tão cego tão cego que nem viu quem estava na sua frente e ele teimava e ele açoitava aquele animal e nós verificamos que na sua cegueira em que ele estava ele não viu que estava um anjo estava o anjo do Senhor e que realmente o estava impedindo de ele ir para onde é que ele queria onde é que ele intencionava ir e na verdade o Senhor não lhe permitiu mas é importante pensarmos nisto este homem Deus falou-lhe através de um burro nós nunca vimos um burro a falar mas a Bíblia diz que este burro falou e eu acredito glória ao Senhor porque na verdade esta jumenta falou com ele e ele deu resposta à jumenta e de repente é que se ele percebeu peraí o que está a acontecer portanto ele nunca tinha visto a jumenta era sua amiga ele estava agora a tratá-la mal ele nunca tinha visto esta burra a falar mas a verdade é que ela falou os irmãos sabem algumas vezes nós estamos tão cegos queremos fazer a nossa vontade que é preciso dar com a cabeça na parede para dizermos tu estás mal para volta atrás faz a minha vontade irmãos e nesta tarde eu sinto muito forte de que na verdade o Senhor quer falar aqui nesta assistência aqui neste lugar para de fazer a tua vontade e faz a vontade do Senhor glória ao seu santo nome irmãos nós não podemos ir para o norte eles queriam que ir para o norte a Ásia Menor mas a direção era o oeste oh meus queridos irmãos eles tinham que ir para Mísia entendendo que não deviam ficar parados se há coisas que Deus quer é que nós não fiquemos parados e eu quero dizer-vos que a igreja não é minha nem é vossa a igreja é do Senhor há uma coisa que eu quero dizer aos irmãos a igreja é dele e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a sua igreja portanto então é interessante que a palavra do Deus diz que eles voltaram portanto a tentar ir para o norte desta vez eles queriam ir para Bitínia e uma vez mais está lá na parte final do verso 7 o Espírito Santo não lhe o permitiu irmãos operando eu diz o Senhor quem impedirá por acaso tu podes impedir por acaso tu podes fazer por acaso tu podes fazer posso eu fazê-lo não é o Espírito Santo que na verdade impele mas ele também impede bendito seja o nome do Senhor irmãos aquilo que nós o que é que nós aprendemos de facto com este incidente e eu quero dizer-vos que há várias lições que nós podemos extrair daqui em primeiro lugar nós aprendemos que Deus é soberano sobre as nossas vidas amém Deus é soberano sobre as nossas vidas ele tem o direito de decidir onde vamos e o que vamos fazer amém irmãos ele tem o direito nós somos dele irmãos amém somos dele então ele tem o direito realmente de decidir o que nós vamos fazer em segundo lugar aprendemos também a necessidade de discernir a direção do Espírito Santo porque é bom saber que ele tem e mais do que ele tem ele sabe todas as coisas por isso saber quem ele é e que ele está atrás das circunstâncias adversas que nos têm ou nos podem vir a acontecer é importantíssimo porque veja o Espírito Santo lhes impediu eles souberam eles tiveram conhecimento Lucas relatou que foi o Espírito Santo quem impediu em terceiro lugar Deus nem sempre nos explica porque não quer que nós façamos algo os irmãos nós sabem nós temos sempre uma tendência de dizer porquê ou de perguntar porquê mas vocês sabem que esta é a grande questão que nós encontramos nas nossas crianças desde pequenos e que se acentua nos adolescentes os pais que estão aqui os avós e não só sabem os professores da escola dominical sabem muito bem o que é que eu estou a falar os irmãos sabem normalmente vocês estão a falar com uma criança ele pergunta porquê e a mãe diz-lhe isto ou aquilo ele pergunta porquê eles querem saber porquê e realmente isto acentua-se muito nos adolescentes vocês sabem os adolescentes é uma classe muito especial portanto os adolescentes têm coisas fantásticas não é eles têm um mundo das fantasias dentro da sua cabeça muito bem acentuada os irmãos sabem que algumas vezes há pessoas que não gostam de lidar com os adolescentes porque são muito embirrantes porque são desta maneira porque são daquela e eu acredito que em parte isso é verdade mas é fascinante lidar com eles é fantástico lidar com eles porque eles têm muito acentuam muito esta característica porquê eles gostam de saber porquê e eu quero dizer-vos que Deus não explicou nada a Paulo o Espírito Santo pura e simplesmente os impediu e Deus não lhe deu explicações vocês não sabem que às vezes nós queremos explicações porque é que fazemos isto porque é que fazemos aquilo porque é que tem que ser desta maneira mas eu quero dizer-vos que o Senhor ele é soberano sobre as nossas vidas e ele vai nos dar a explicação no tempo próprio ele vai fazer a sua vontade em nós no tempo próprio e nós iremos compreender também no tempo próprio não devemos insistir em fazer algo quando Deus disser não a pior coisa que tu ou eu possamos fazer é quando nós dizemos não aliás quando o Senhor diz não e nós queremos fazer um dia eu estava no pavilhão dos desportos na primeira conferência que houve em Portugal e eu estava em cima do estrado e o Senhor disse-me claramente o teu tempo nessa igreja onde tu estás terminou e eu disse será que eu estou a ouvir bem e olhei para um lado e perguntei onde os pastores estavam ao meu lado se ele tinha dito alguma coisa olhei para o outro lado e fiz a mesma pergunta então eu entendi e saí dali com uma convicção isto devia ser da minha cabeça e eu fui para o lugar onde estava eu estava em Elvas e eu cheguei lá a primeira coisa que eu fiz foi fazer um plano de atividades daquilo que ia fazer nos meses que se seguiam e cada atividade cada plano saiu furado um após outro e de repente eu percebi porquê quando a determinada altura e é sempre no tempo de Deus chegou a hora chegou o momento chegou o convite para eu ir para outra igreja e eu disse não senhor para aí não eu não tenho capacidade para isso jamais senhor como é que eu posso sair de uma igreja tão pequena e ir para uma igreja tão grande é impossível mas o senhor disse fostes fiel no pouco eu vou colocar sobre o muito e meus irmãos é importante nós fazermos isto nós sabemos que Deus não nos explica nada ele vai fazê-lo no tempo certo e realmente devemos submeter-nos à soberania do Deus porque ele é soberano ou deve ser soberano nas nossas vidas tampouco outra coisa que deve acontecer não podemos ficar paralisados diante de uma negativa da parte de Deus e se Deus não quer e agora o que é que eu vou fazer e realmente e ficamos muitas vezes paralisados agora não faço mais nada agora vou cruzar os braços irmão tira lá os braços abre os braços levanta os braços dobra os joelhos e Deus vai responder glória ao nome bendito do senhor finalmente devo dizer-vos ainda e eu vou acentuar mais uma vez o verso 9 que diz assim e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedónia que lhe rogou dizendo passa a Macedónia e ajuda-nos é importante que Deus ele guia-nos desta forma aqui foi uma revelação pontual nem Paulo não foi sempre guiado por revelações deste género mas algumas vezes elas acontecem na nossa vida ou no nosso ministério apesar da negativa de Deus Paulo continuou a avançar não é verdade? Deus o estava conduzindo para o oeste e realmente Paulo chegou a Troas e ao chegar a Troas que está lá no verso 8 foi ali que Deus falou claramente com Paulo e vê-lo quando ele estava a dormir através de uma visão durante a noite e nessa visão ele viu um varão Macedónio que se levantou que ficou de pé um jovem que ficou de pé e que falou com ele e também ele escutou aquilo que esse jovem nessa visão tinha para lhe dizer e que lhe estava rugando e dizendo passa à Macedónia e ajuda-nos ó meus irmãos foi desta forma que o Evangelho entrou na Europa onde nós pertencemos onde nós estamos foi realmente na Macedónia foi mais propriamente na cidade de Filipos que começou a primeira igreja realmente na Europa e tudo isto aconteceu porque Paulo ele prontificou-se a escutar aquilo que Deus tinha para lhe dizer não importa se é de noite se é de dia mas o Senhor continua a falar connosco e nós devemos ouvir a sua voz bendito seja o Senhor irmãos a vida cristã é uma vida de relação e de comunhão com Deus amém a vida cristã é uma vida de relação e de comunhão com Deus dentro dessa relação e comunhão se subentende que há comunicação tem que haver comunicação e todo o crente não é exceção Deus não fala só com uns Deus fala com todos não é todo o crente tem o direito e o privilégio de ouvir a voz de Deus e eu já disse que Deus fala das mais diversas maneiras a maneira mais correta é que Ele fala-nos pela sua palavra Ele fala-nos pelo seu Espírito Santo que quantas vezes Ele fala aos nossos corações Ele fala-nos pelos seus servos e Deus pode usar um qualquer de nós para falar contigo para te mostrar qual é a sua direção e qual é a sua vontade então é interessante que nós temos que nos prontificar a ouvir a voz de Deus porque Ele nos guia Ele prometeu realmente fazê-lo irmãos mas isto não aconteceu só aqui já no passado isto acontecia com os servos do Senhor o Senhor diz de uma forma extraordinária no Salmo 32 verso 8 e o salmista ele tomou nota disto o Senhor disse-lhe instruir-te-ei anunciar-te-ei o caminho que tu deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos oh meus queridos irmãos pensem nisto é como se nós estivéssemos cegos e nós não andamos à deriva eu vou guiar-te com os meus olhos oh meus irmãos pensa nisto guiar o Senhor é guiar-nos com os seus olhos mas eu vou-te dar ensino ensinar-te-ei o caminho eu vou instruir-te irmãos e é muito importante quando nós recebemos a instrução do Senhor não sabem que a coisa mais maravilhosa que nós temos é guardarmos a doutrina que temos aprendido guarda o que tens é muito importante aquilo que tu aprendestes aquilo que realmente tu conheces vocês sabem que muitas vezes há muitas ideias estranhas e essas ideias procuram desnortear-nos mas fica na direção e na vontade de Deus porque Deus quer falar contigo como é que Deus nos guia irmãos ele fala principalmente através da sua palavra nela ele nos dá instrução acerca da sua vontade ele também nos guia como eu disse através do seu espírito que habita em nós porque o espírito santo ele habita em cada um de nós quando nós aceitamos Cristo como nosso salvador o espírito santo passa a habitar em nós então ele também nos dirige no entanto irmãos para nós desfrutarmos da sua direção há condições que nós devemos cumprir há condições que nós devemos cumprir devemos desejar ser guiados por ele porque o senhor nunca vai guiar quem não o deseja nós temos que desejar ser guiados por ele se não queremos que ele nos guie ele não o fará ele nos deixará cometer os nossos próprios erros irmãos e é mais duro quando esse caminho acontece eu acredito que o senhor nesta nesta tarde ele quer falar connosco irmãos eu acredito que ele está a fazer isto e eu acredito se o for sensível a sua voz tu vais dar glória a Deus porque o senhor usa a quem quer e faz como ele quer vocês sabem que algumas vezes nós podemos pensar bem eu já tenho uma experiência razoável os irmãos acreditam que Josué teve um grande mestre quem foi o mestre dele? foi Moisés como é que Josué era conhecido? como servo de Moisés é interessante ser servo de um líder era o que faltava servo de Moisés mas o servo de Moisés tornou-se servo de Deus e Deus o ajudou de uma forma extraordinária foi ele que teve a responsabilidade de atravessar o Jordão conduzir o povo dividir a terra pelo povo e essa terra precisava ser conquistada havia lutas físicas que aconteceram era preciso estar na vontade do senhor e quando eles não estavam as derrotas eram iminentes então todos nós conhecemos um pouquinho do livro de Josué antes de chegarmos ao livro da tragédia das coisas que aconteceram que foi em juízos não é? mas no livro de Josué nós verificamos que nem sempre Josué foi aquele homem que de facto esteve no lugar certo conduzindo o povo como esteve naquela grande batalha em que os muros eles caíram recordam-se os muros de Jericó eles caíram e Josué não tinha qualquer dúvida de que eles iriam cair e ia-se cumprir a vontade do senhor e eles iriam entrar por aí e começariam a tomar conta da terra que o senhor lhes prometeu mas à medida que as coisas aparentemente até se tornaram mais fáceis Josué a determinada altura viu chegar até ele um grupo de homens que eram os chamados gibionitas e estes gibionitas eles traziam portanto uma aparência de quem vinha de muito longe os seus sapatos estavam rotos a sua roupa ela estava rasgada estes homens na verdade diziam-se que queriam habitar no meio deles porque ainda serviam em qualquer coisa nem que fosse como rachadores de lenha qualquer coisa eles queriam era ficar por ali e Josué foi enganado por estes homens porque na verdade logo mais ele veio a verificar esse engano e os irmãos sabem nós sabemos que os homens de Israel tomaram da provisão deles mas não pediram conselho ao senhor está lá em Josué 9.14 se vocês quiserem fixar este versículo então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao senhor irmãos a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida nos nossos negócios portanto na nossa direção na nossa vida espiritual é não pedir conselho ao senhor esta é a desgraça de muitos não pedem conselho ao senhor fazem somente a sua vontade irmãos nós devemos evitar a atitude que todos sabemos e que não precisamos da direção do Deus devemos tomar essa atitude de que não precisamos aliás devemos ter cuidado e não tomar essa atitude porque todos nós precisamos da direção de Deus amém o autor da carta do livro dos provérbios que é Salomão ele tem dois provérbios interessantes no capítulo 3 que é o provérbio o verso 5 e 6 confia no senhor de todo o teu coração e ele diz não te estribos no teu próprio entendimento não te estribos não fiques ali firme no teu próprio entendimento que é assim como tu entendes então ele diz reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas ó meu irmão nesta tarde reconhece na verdade o senhor em todos os teus caminhos porque ele vai endireitar as tuas veredas ele quer endireitar as tuas veredas irmãos nós temos que ser submissos à sua direção nós temos que pedir para que ele possa guiar a cada um de nós porque aquele que guia ele vai abrir as portas amém ele vai abrir as portas Deus guia-nos e ele vai abrir as portas vamos ler agora os versos 10 a 12 deste mesmo capítulo 16 de Atos 10 até o verso 12 e logo depois desta visão procurámos partir para a Macedónia concluindo que o senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho e navegando de troas fomos correndo em caminho direito para a Samutrácia e no dia seguinte para Nápoles e dali para Filipos que é a primeira cidade desta parte da Macedónia e é uma colónia e estivemos há alguns dias nesta cidade glória ao senhor irmãos uma vez mais ele soube da vontade de Deus e é interessante ele diz e aí procurámos partir para a Macedónia depois daquela revelação depois daquela noite depois de que ele ficou devidamente esclarecido e compreendeu porque é que o senhor o impediu de ir para o norte para a Ásia Menor não é verdade? não só procuravam fazê-lo como realmente o fizeram porque as portas se abriram irmãos quando nós estamos na vontade do senhor as portas começam a abrir não há mais portas fechadas as coisas começam a acontecer encontramos na verdade uma coisa interessante que eles encontraram também um barco que ia nessa direção faz-se-lhe notar muitas vezes nós verificamos que houve barcos nos quais Paulo teve dificuldade em ir neles portanto teve mesmo naufrágio num deles não é? mas é interessante que o barco ia nessa direção e logo mais eles chegaram precisamente àquele lugar de Neápolis não é? e dali passaram a Filipe que era a capital da província da Macedónia irmãos quando nós conhecemos a vontade de Deus podemos confiar que ele abra as portas para nós avançarmos não é verdade? as portas por vezes não se abrem porque nós não estamos na sua vontade mas quando estamos elas vão abrir-se irmãos quando nós insistimos em ir adiante sabemos que essa é a sua vontade para as nossas vidas então tudo é diferente parece que nós estamos num barco que quando vai ser conduzido na direção certa e parece que aparentemente tudo é tranquilo não há mais ondas não há mais tempestade não há mais dificuldade as coisas começam a amainar e começa a haver uma bonança e o Senhor quer trazer esta bonança ao teu coração então o Senhor me me me